Olá, neste vídeo eu vou mostrar como consumir informações de um cubo utilizando os novos recursos de interação gráfica do Excel 2013. Dando continuidade no vídeo anterior, no qual eu apresento todas as dimensões e métricas do cubo de anúncios, desta vez eu vou focar essa apresentação nos recursos gráficos. Bom, vamos se conectar ao cubo de anúncios, clicando em From Other Services. Defino a conexão e confirmo a conexão. Ok, então, para começar, vamos definir a localidade desta tabela dinâmica que a gente vai usar para definir o gráfico dinâmico. Seleciono a posição, clico em OK. Então, é aqui que vai ficar posicionada a nossa tabela dinâmica. Bom, antes de começar a fazer essas análises, o que é interessante fazer, ganhar espaço na tela. Ganhar espaço na tela para que a análise fique focada na tabela dinâmica e no gráfico dinâmico. Então, a primeira coisa que eu faço é vir na guia View, ocultar a barra de fórmula, ocultar as colunas e as linhas e clicar nesse botão para ocultar toda a área de funcionalidades. Bom, então, começando a nossa análise, nós podemos definir aqui algumas métricas. Por exemplo, começando pela métrica de ano. E vamos utilizar a quantidade de inserções. Então, temos aqui as quantidades de inserções que foram em cada um dos anos no formato de tabela. Mas, às vezes, é mais intuitivo a gente trabalhar com gráficos. E isso você consegue a partir dos gráficos dinâmicos, pivot charts. Esses gráficos são conectados direto com essa tabela dinâmica. Então, vamos posicionar o nosso gráfico na parte superior da tela. Ganhar espaço aqui para fazer essas análises. E, a partir de agora, esse gráfico está conectado à sua tabela. Então, por exemplo, você pode navegar em um determinado ano e entrar no detalhe dos meses. Você pode dar dois cliques, apenas dar dois cliques nesse ano e visualizar os meses. Então, a interatividade é bem grande nesse gráfico. Você pode, então, dar dois cliques no ano e visualizar os meses. Ou você pode, simplesmente, clicar aqui na tabela dinâmica, que o gráfico vai seguir esse filtro da tabela dinâmica. Ou você ainda pode vir na tabela dinâmica e clicar nesse ícone, Quick Explorer. Então, dentro desse mês, Quick Explorer. E agora você pode focar a análise em outra dimensão. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a análise do mês de março, 2009, que é o mês que mais teve inserções. E navegar para um nível, por exemplo, para saber qual foi o caderno que teve mais inserções dentro desse mês. Posso vir em março, Quick Explorer. Caderno. Fazer a navegação para dentro dos cadernos. Então, todos os cadernos estão aqui. Poderia ordenar esse caderno do maior para o menor, com relação à quantidade de inserções, e ver quais foram os cadernos que mais se destacaram. Poderia fazer esse top 10, com base na quantidade de inserções, e veja que o gráfico, ele é o tempo todo e reflete a nossa tabela dinâmica. O interessante é isso, é ter um gráfico dinâmico associado à tabela dinâmica, para gerar um resultado visual mais interessante. Bom, então, a gente pode fazer uma análise do tipo, qual foi a seção dentro de um determinado caderno que teve maior quantidade de inserções. Então, a gente pode vir aqui, selecionar uma seção. Ok, então, dentro daquele caderno, a única seção que tem é classificados. Como essa seção é uma hierarquia, então, dentro de classificados tem comunicados, você pode ir vendo essa hierarquia de forma detalhada. Pode ir clicando na barra e até chegar no último nível. Ok? Então, com isso, o uso de gráficos dinâmicos associados com tabelas dinâmicas dá uma interatividade muito grande na análise, permitindo que você navegue de uma dimensão para a outra utilizando o gráfico diretamente. Isso enriquecendo a experiência de análise. Bom, esse vídeo é breve e justamente para mostrar esse tipo de recurso. Ok? Não entrar em detalhes nas dimensões e métricas. Se quiser visualizar mais detalhes sobre cada uma das métricas e dimensões, basta assistir o outro vídeo que está focado nesse assunto. Então, muito obrigado e até a próxima.